E aí E aí E aí E aí E aí galera beleza tudo bem dessa galera na área de novo pessoal seguinte ó dessa vez eu fazer um vídeozinho bem legal aí dá para você usar em vários tipos a possível tipos de bolha né no caso que eu vou explicar você vai entender é vou ensinar você colocar led pessoal isso esse led comum mesmo não é esse led de cinta né que acaba que tem que ser uma bateria um pouco mais forte você pode colocar em alto modelo a combustão né que a bateria é 7 volts mas aí você colocar uma bateria separadinha vou tá mostrando que colocar nessa bolha aqui ó passo a passo então acompanha aí você vai gostar galera pessoal seguinte ó fiz os furos na bolha aqui ó fiz furinho né furinho aqui funica furadeira tem uma ser barbinha que a gente vai tirar depois que secar cola quente que eu coloquei por dentro tá explicando eu utilizei esses leds pequenos né de 3 volts mesmo que você encontra em loja de elétrica tá vendo fizemos uns furos tá vendo tá vendo foi feito quatro furos aqui quatro tese dois furos ali dois furos ali mais dois aqui dois aqui então vamos colocar é oito leds no total né quatro na frente e quatro atrás aqui atrás eu são vermelhos aqui na frente são os brancos galera também enrolei esse fio na parafusadeira ou furadeira né você pega coloca dois junto e dá uma enroladinha para ficar mais acabadinho certo vamos utilizar também esse tipo de bateria que é uma bateria de lipo que é muito melhor do que bateria comum né e também vou colocar ela de uma forma aqui a gente coloca um velcro aqui prende e você liga individualmente também vamos estar colocando um botãozinho de desliga tá mas vou tá mostrando para vocês aí pessoal aí aqui que eu fiz eu tô passando cola quente aqui para segurar os leds né então aqui ó a gente tem que a cola quente joga um pouquinho aqui ó para ela que vai segurar o led para o led não ficar é mole o dedo na água e eu faço aqui ó para ficar lisinho o cola quente entendeu então é isso aí a gente cola depois que que eu faço geralmente a perna maior é positivo então a gente já levanta a perna maior aqui ó então o positivo você já vai colocar na perna maior tá vendo ó ó a perna maior positivo então a gente já liga já deixa tudo no alto a perna maior para gente já vem soldando os fios aí depois a gente vai tirar essas rebarbinhas certo já enrolei os fios aqui na parafusadeira coloquei na ponta da parafusadeira prendi os fios enrolei certo esses fios são fininho ótimo para led vamos estar utilizando esse tipo de led galera esse tipo de led aqui ó tá vendo o seguinte eu vou mostrar para vocês certinho aqui é eu descasquei dessa forma aqui ó tá vendo duas pontas porque a gente vai ligar como é que eu vou pegar a câmera que eu vou ligar tanto um fio contra o outro né vou ligar soldado nos dois mas o negativo já vai ser soldado nos dois negativos uma ponta é outra positiva soldado nos dois também dessa forma com um cabo eu pego os dois dedos junto certo então se você analisar aqui ó eu descasquei todos né em dois pontos aqui na ponta aqui na ponta entendeu depois soldado eu vou mostrar aqui pra vocês aí é assim pessoal fiz os furos certo e vamos lá como tá encaixando aqui eu venho aqui em cacho led a led certo eu consigo me achar aqui ó ó furo tem que estar bem fixo né bem firme né então pessoal pessoal é falar com vocês aqui ó então vamos começar a filmar os né quer dizer é começar soldar os leds então eu deixei para cima os que vão ser positivos né no caso aqui como eu não encontrei o fio vermelho para comprar comprei fio laranja mesmo certo e eu vou eu tenho esse ferro de solda aqui que eu comprei na aqui e o que que eu faço para soldar para deixar os fios já pronto eu venho aqui ó ó derreta a solda aqui ó e vou já colocando solda onde eu preciso soldar tá beleza só deixa eu ver aqui beleza feito isso a gente vem aqui ó os leds né vamos lá vamos lá vamos soldar aqui para vocês conseguirem ver deixa eu tentar pôr um peso aqui para ficar mais firme aqui beleza fica mais firme então o positivo tá aqui certo então eu vou encher de solda aqui também no led aqui ó ó pega solda muito fácil pessoal e a gente vem no positivo certo e vou soldar as duas pontas né então aqui ó ó o positivo aqui ó o positivo soldei aqui certo soldou como eu falei solda muito fácil vou dar uma entortadinha aqui vou soldar aqui também ó deixa eu puxar ele mais para fora aqui para pegar mais fácil a solda e lá e não pegou a solda aqui tá meio lógico agora é isso que vai eu acho que pegou então feito isso pessoal ó tá vendo tá tudo eu os dois né sou de positivo certo agora eu vou no negativo então como o fio já enche de solda tem um lado negativo e o fio de solda não é de negativo e vamos lá da mesma forma né vou soldar primeiro a ponta lá e vou fazer isso aqui ó né vou só e quando essa forma sim vou se vão fazer com todos aí né aí aqui depois eu vou fazer o que eu vou direcionar aqui para dentro certo para o fio ficar escondidinho aqui e depois a gente corta essas pontas e abre mais o LED para não correr o risco do positivo e negativo aí a gente vai continuando aqui soldando aqui deixa eu achar o fio que eu já coloquei soldo aqui vamos estar colocando soldo aqui vamos lá pronto que o positivo está em cima quieta os ferrinhos soldo quieta muito pessoal como eu falei eu trouxe da Rob King e ele chega a 400 graus muito, muito bom muito bom quem se interessar aí pode estar na Rob King que vai se arrepender então é isso aí eu vou soldando então a gente vai fazer isso aqui em todos para o vídeo não ficar muito longo e eu vou mostrando aí como que eu vou instalar a bateria certinho então pessoal vou mostrar para vocês como está ficando aqui então é o seguinte vou mostrar aqui então os traseiros eu soldei colei o fio aqui está preso colei com cola quente certo? colei aqui depois eu vou direcionar ele para o meio porque no meio aqui vai essa bateria grudada aqui essa bateria vai alimentar tudo porém eu vou colocar um botãozinho que desliga vou estar vendo onde eu vou colocar ainda e aí o que a gente faz toda vez que eu instalo de dois em dois eu vou testando para ver se está tudo ok então a gente vem aqui para não correr o risco de terminar de instalar a internet queimada então vamos aqui no positivo só dou uma encostadinha só para a gente ver coladinha no fio aqui e no negativo aí corta aqui olha lá tá vendo? então já deu para ele que já acendeu normal né aí eu vou fazendo isso passo a passo certo? um por um até terminar todos e ver que está tudo ok para aí finalizar finalizar não continuar o processo de instalação de LEDs aí tá bom? aí pessoal o que eu faço agora eu venho colando pelas lateraisinhas aqui até chegar ao meio aqui então vamos lá a gente vem com a cola quente aqui passo nos cantinhos do carrinho aqui onde que daria para esconder não iria atrapalhar nada a parte mecânica do carrinho até ele direcionar pelo meio aqui com a cola quente né e vamos lá e a gente vem aqui assim colocando aqui esticando certo? uma coisa assim né o processo é bem simples isso aqui não tem nenhum segredo certo? e vai ficando assim acabadinho né vai ficar todos os cantos bem acabadinho e tudo está direcionando para o centro aqui que é onde vai colocar a bateria certo? e vamos para estar vendo o melhor lugar para estar colocando o botãozinho liga e desliga entendeu galera? então é isso pessoal então aqui chegou no meio aqui eu juntei todos os fios né vou mostrar aqui e sair com um positivo que ficou nos laranjas e um negativo aqui certo? só que esse positivo aqui ele vai até um botão depois do botão vai sair um outro que vai direto para a bateria e o negativo não o negativo vai ficar ligado direto para a conexão da bateria certo? então ficou assim depois a gente vai colar certo? e aqui vai ser fixo aí a gente faz o acerto tudo certinho aqui deixa bonitinho aqui assim e aí fica todos os leds acendendo certinho então pessoal agora eu estou colocando o botãozinho liga e desliga certo? bom estou colando ele aqui certo? esse fio positivo que saiu de todos os leds vai ser ligado em uma ponta e vai sair uma outra ponta e vai estar ligado no conector da bateria quando você ligar o conector da bateria não vai ligar mas quando você ativar o botãozinho aqui ele vai ligar os leds colando aqui e depois eu vou arrumar um jeito de fixar ele bem só para ele ficar no lugar aqui depois a gente vai deixa eu fazer um outro outro jeito ali então pessoal eu vou mostrar para vocês aqui como ficou lembra que eu estava colocando o botãozinho e desliga aqui coloquei nessa lateral quase que perceptível assim muito discreto certo? e ficou assim dentro coloquei uma proteção dos fios aqui colei para dar um acabamento também não vai aparecer aquele monte de fio certo? isso aqui é uma plaquinha de pastinha com essas pastinhas de escola como eu construí o bodeiro eu tinha aqui coloquei ficou os fios todos coladinhos aqui na lateral coladinho coladinho aqui ficou o conector da bateria e também ficou o ligo de z então assim reparem bem se eu ligar aqui está ligando a bateria aqui ligou certo? então vou lá vou desligar o led então aqui vai ter um velcro aqui certo? um velcro e quando eu vou deixar o tempo todo ligado aqui o velcro quando eu estiver brincando com o carrinho e for a noite eu vou e funciono aqui liga os leds tá vendo? liga todos os leds opa é de dia não precisa de leds então eu vou e desligo o led aqui ó então liga certo? e desliga e aqui ficou esse acabamentinho aqui certo? pessoal vocês acompanharam o vídeo aí da colocação de leds espero que vocês tenham gostado do vídeo pessoal não se esqueça de dê o seu like clica no sininho manda esse vídeo com um amigo tá? a gente vai estar colocando sempre novos vídeos dando várias dicas aí se você tem uma sugestão de vídeo manda pra gente aí também nos comentários tá? e até o próximo vídeo tchau! alimentado por 3 volts então ficou assim ó deixa eu tirar pra mostrar pra você tá vendo? ó bem acabadinho tá? a bateria ficou presinha aqui ó é você tirar pra carregar você desconecta aqui destira do vélo aqui ó conecta e aqui né então o sininho desliga então é isso aí você tá certo? tá? tá?